Levante-se, irmã Fabiana. Aqui não é lugar de penitência. Obrigada por me entender, madre. Então, aqui não é lugar de penitência, mas no seu quarto é. Chana quer dizer o quê? Que você vai ficar reclusa e vai ficar em silêncio. E as suas porções de comida vão ser reduzidas.